Então vamos abrir logo essa porta aqui, a chave do Heisenberg É agora hein, é agora que o bicho pega pessoal, deixa eu ver como é que eu tô de munição Como sempre É E aí, como é que eu mato esse bicho Meu Deus Nossa, já levei uma muquetada logo de cara E sem chance de recuperar, porque eu tô sem vida Peraí Peraí Tá Eu vou ter que, primeiro pessoal, vou ter que fazer o seguinte Vamos colocar isso num atalho da faca Fica assim ó, deixa ele andar um pouquinho, ae Tá cego Não Nossa, ele errou Sorte, carrega logo Peraí andar um pouco Aí Ah, mas que cagada que eu fiz também Eu vou morrer Eu fiz muita cagada agora no início Não dá cara Quando você tá Zoado Não dá, vamos lá Caramba hein Ó, se eu usar essa mata lobo Mas eu só tenho três balas cara Eu não sei se vale a pena usar ela Outra também que eu só tenho pouca bala é a Deixa eu só fazer uma coisa pessoal Que eu tô sofrendo bastante aqui ó E a sensibilidade cara, tá muito difícil de mirar Se ele quebrar aqui pra poder Boa Caramba Ai, touro Tira Isso garoto Explode logo Ah, ele vai explodir mesmo Ai, caramba Ali Ele trava, ele vai travar Ai Não O negócio Não dá pra construir nada Vê pra que lado que ele vai Caramba Isso, vira pro outro lado Ah, esse cara não morre nunca Morreu Puxa Esgrilo Caraca Não morria nunca Usei tudo Minhas munição aqui Cara Olha isso Agora vamos dar uma vasculhada aqui Pra ver se eu acho mais alguns Se eu acho itens Porque Corriou sim É Munição de pistola Só Bom Melhor do que nada, né Tem uma entrada aqui Ah, ele não fez Tem um lugar aqui que dava pra ir também Mas beleza Vamos avançar aqui Rapaz Ok, vamos pegar esse charuto aqui Miranda é abominável A farsa dela não tem limites Somos só um bando de experimentos fracassados com K-2 pra ela Com K-2 pra ela Eu só tive sorte de ter mais afinidade com o treco do que os outros coitados do vilarejo Então ela passou a me chamar de filho Que piada Eu nunca vou perdoá-la pelo que ela fez comigo Aquela megera nunca bateu bem da cabeça Ela não me vê Ela não vê a diferença entre experimento e família Miranda só transformou o meu corpo Como também arrancou minha mente Se não Se eu não matá-la A minha vida nunca vai ser só minha Só que Ela pode ser doida Mas também é poderosa Ela pode se transformar em qualquer um Com o Mega Miseto A chave é a menina A Rose Se eu puder pegar o poder dela Então Inclusive o pai da criança Ethan Também tem um corpo todo interessante Se eu convencer o sujeito a me ajudar É Dá pra notar que o corpo do Ethan é bem interessante Principalmente porque ele perde os membros e volta sozinho Incrível como é que ele consegue Perder um braço e depois colocar de volta no lugar Tá Vamos lá Que agora é a batalha contra o Nossa Agora que eu vi Acabei com todas as balas Todas as balas De projéteis De luz Tudo Cara, mas se eu não estiver chegando no fim do jogo Aqui também Eu tô ferrado, né? Porque Recurso aqui Já não tem mais, né? Apesar que tem algumas coisas meio Quebradas, hein? Como, por exemplo Algumas coisas ainda não desvendadas Como o Chris, por exemplo Isso aqui é uma Fábrica de monstro, cara Ainda não falou nada do Chris O que o Chris tá fazendo nessa parada aqui? Tá Vamos avançar aqui Não tem Não tem nada E aparentemente aqui também não vai ter nada, né? Que porra O Sr. Heisenberg Vai ser difícil matar ele, hein? Nada mal Nada mal, Winters Você é persistente Mas tenho que liderar uma rebelião Então saia do meu caminho Não Faltar Morrei. Maldito! Cacete! De novo! É. Mais ou menos isso. De novo. Maldito! Eu falo para não se meterem então. Está atrapalhando. E você liga, Chris? Você matou minha esposa, filho da puta! Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela. Era a Miranda. O quê? Ela é uma arma biológica. Mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia. Parece que ela sobreviveu aos tiros, então eu vim para terminar o serviço. Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já está difícil sem civis para atrapalhar tudo. Por que a gente, Chris? Que porra! Está acontecendo! Tá bom, Ethan. Tá legal. Acho que te devo uma explicação. Passa a chave inglesa. Que porra! Não! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Eu era muito maluco com o ovo. Um ovo. Que nem na Louisiana. Puta merda! Eu achando que podia salvar minha família. Não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade Olha isso aqui Meus homens me mandaram essas fotos Continua olhando Rose, caralho, a gente tem que ir Relaxa, meus homens estão de olho na situação Mas estão com a minha filha Sem chance, Rita Sozinho, você não tem chance contra a Miranda Vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos Vai, pega o elevador, eu te encontro lá em cima Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha Juntos Ah, pode ter certeza E quando eu achar a Miranda Vou acabar com ela Tá bom, Rita Então pega isso E me faz um favor Tenta não chamar a atenção Não tem mais falta Como assim pegar isso Como assim, Cris Você quer que eu dirijo isso? É, eu acho que agora é o fim de tudo Deixa eu ver o que tem Bom, tem um negócio aqui Lá que não é pra escrever, né? Tá, daqui é de onde eu vim Beleza Bom, peguei tudo então Quando ele quis dizer pegar isso É, dirigir isso Composto de metal e polímero é Hora de combater fogo com fogo Gostei Gostei Gostei, gostei, hein Caraca, velho Munição do canhão infinita Que delícia E aí Vamos lá. Você é uma merda de uma barata. Você acha que pode me mudar? Tá bom. Você vai ser o aquecimento para matar a minha mão. Vamos resolver isso. Não vai morrer nada. Seu corpo vai ser outra desamorosa. Ei, senhor. Continuou atirando. Gostou do ganhão, né? Preciso demais. A real é que eu preciso saber aonde que eu tenho que atirar. Não, não estou bem, não. Estou morrendo aqui. Eu acho que a gente tem que atingir essa parte vermelha dele, né? Difícil. Bicho, agora ele ficou grandão. Meu Deus. Ah, legal. Agora a gente vai ficar na mão. Tá bem favorável para mim. Dá para ver, né? Tá se divertindo. Lá vamos nós, Ethan. Fosse lá. O que a gente achou? Não adianta. Né? O que você disse isso? Cague, Cague. Nunca vão me vencer. Essa história não é da vítima. É Idan. E sua morte sangrenta. Que pena que sou seu único fã. Pera aí. Deixa eu equipar de novo aqui na faca. Isso aqui não vai dar, não. Agora morra na frente da sua fronteira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morreu ou não morreu? O senhor Hasenberg. Não morreu. Ou morreu? Parece que ele não morreu. Ai. Meu Deus. Você devia ter aceitado a minha perna. Você pode encontrar a Rose no além. O poder da Rose é meu. O soma está na mirada, pene. Boa. Já era. É, agora só falta a mãe Miranda. Boa. Gigante abatida. O que aconteceu? Acabei com o Heisenberg. Agora estou indo atrás da Miranda. E vou salvar a Rose. Não, sem mim. É muito perigoso. Espera aí. Está ouvindo? Ethan. Rose? Ethan. Ethan, responde. Mia. Mais. Nossa filha. Ela é muito importante, não é? Ela é tudo para mim. Para mim também. O Heisenberg já era. Você perdeu. O que vai fazer agora? Não sei. Mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada. Não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan. Mia, você! Cadê a Rose? Chega. Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o morro? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar o cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser só. O Mega-Misseto cataloga todos nós. Mas, ela renascerá como minha filha. Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos pais dela. E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tem mais valor como rato de laboratório. Miranda! O VARC! Aparece e me enfrenta! Não se preocupe. Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega-Misseto. Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar um dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue. Não, não pode, cara. Não pode ser. Eu esperei por muito tempo. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não. Mal posso esperar para rever minha filha legítima. Não, cara. Não pode. Não acredito. Capitão, a morte de Ethan Winters está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tem uma prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado o Ethan, eu levei ele e o Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. Três anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, Capitão. O esquadrão está pronto. Caramba, gente. Eu estou sem palavras. Então, a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudanças de planos? Não, isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate, Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Vamos nessa. Entendi. Canino, eu quero saber o que a BSA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Já faz um tempo desde a nossa última missão, Capitão. Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da Miranda. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na Mir. Caramba, hein? Olha isso. Olha aquilo, galera. Vamos lá. Vamos avançar aqui pra ver.